Uma coisa muito importante lembrar em logaritmos é a definição, né? A gente sabe que o logaritmo de A na base B é igual a C, indica que B elevado a C é igual a A. Então, sempre tenha em mente isso, porque você vai precisar disso aqui no Enem. Muita gente confunde, muita gente não consegue fazer quando o C aparece desse lado. Parece brincadeira, mas é verdade. Muita gente não consegue fazer isso. Lembrar, pessoal, tanto faz B elevado a C é igual a A vindo por esse lado, como por esse lado, viu, galera? Então, B elevado a C continua sendo igual a A, tá certo, pessoal? Cuidado, porque é isso que a gente vai precisar nessa questão. Então, veja. Novo terremoto de magnitude 5.7 atingiu o México na manhã desse domingo, do dia 24, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. De acordo com o órgão, o trem 1 aconteceu no litoral oeste do país, a 71 quilômetros a sul-sudoeste da cidade de Paradeon, no estado de Chias Passport. O país que vinha se recuperando de um abalocismo que deixou 293 pessoas mortas na terça-feira, sofreu um terremoto de magnitude 6.2 nesse sábado. A magnitude de um terremoto está relacionada pela energia liberada através dessa expressão. Admitindo que o último terremoto que atingiu o México, cuja magnitude foi 5.7, a energia foi liberada, a liberada foi de... Então, admitindo que o último terremoto que atingiu o México, cuja magnitude foi 5.7, qual foi a energia liberada? Então, a magnitude aqui foi 5.7, nós vamos substituir nessa equação aqui para descobrir qual foi a energia liberada. Então, 5.7 vai ser igual a 2 terços vezes o logaritmo de E sobre 7 vezes 10 elevado a menos 3. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou passar esse 3 multiplicando, 3 vezes 5.7. Vamos fazer a continha aqui para a gente não errar, tá certo? Então, 3 vezes 7, 21, a 2, 3 vezes 5, 15, com 2 dá 17. Tem uma vírgula aqui, ó, 17,1. Então, 3 vezes 5.7 dá 17,1. Agora, eu vou passar o 2 dividindo. Então, 17,1 dividido por 2, vamos lá. Olha só, para dividir esse negócio aqui, a gente pode fazer de cabeça mesmo. A metade de 17 é 8,5. Metade de 1, de 0,1, é 0,05. Então, ficamos com 8,55, né? 8,55. Veja aqui, 8,5 mais 8,5 dá 17 e 0,05, 0,05 dá 0,1. Então, 17,1. Daí, ó, 3 vezes 5.7 dividido por 2 dá 8,55. Se foi rápido demais, volta um pouquinho aí e pega. Eu passei o 3 multiplicando, deu 17,1. Passei o 2 dividindo, ficou 8,55. Isso vai ser igual ao logaritmo de E sobre 7 vezes 10 elevado a menos 3. É importante perceber que quando a base não aparece é porque ela é 10 e a gente sabe a definição do logaritmo. Esse elevado a esse vai dar igual ao que está dentro aqui do logaritmo. Então, ficamos com o seguinte, pessoal. E sobre 7 vezes 10 a menos 3 vai dar igual a 10 elevado a 8,55. Daí, essa parte está embaixo aqui dividindo. Vai passar multiplicando e a gente consegue chegar em energia liberada vai ser igual a 7 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a 8,55. E aí, ó, produto de duas potências de mesma base, a gente repete a base que é 10 e somos expoentes. Menos 3 mais 8,55 dá 5,55. Então, a energia liberada é 7 vezes 10 elevado a 5,55 kWh, tá certo? E a gente vai encontrar isso na alternativa letra B. Então, letra B responde aqui a nossa questão, perfeito? Então, lembre-se da definição. Logaritmo de fulano na base ciclano é igual a Beltrano. Então, esse aqui elevado a esse dá igual a esse. Logo de A na base B é igual a C. Indica que B elevado a C dá igual a A. Não esqueça dessa definição porque vem e mexe, volta e vem. A gente precisa dessa definição no Enem e ela nos ajuda a resolver muitas questões, perfeito?